Agora eu vou fazer suco de caju. Fazer um suquinho de caju pra quando ele chegar. Vamos passar? Vai tomar um banho, gente. Calor. Fazer o suco aqui. Só peneirar, né? Suco de caju. Quem que gosta? Fazer aqui, viu? Amor! 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 Pronto, lavei. Pronto. Só botar na geladeira, né? Vamos botar mais, ó. Gente, calor. Aqui tá matando, será? Vou botar aqui. E agora eu vou arrumar a geladeira. Isso aqui é uma carne, tem que tirar do saco. Queijo. Queijo, mozzarela. Aqui é... Gente, o que é isso? Deixa eu ver o que eu comprei. Meu Deus, o que é isso? Jesus. Sei que é um negócio aqui. Presunto, gente. Eu tinha me esquecido. Comprei presunto. Comprei isso aqui, que eu vou ter que lavar e botar na vasilha. Sobrou o maracujá. Uma comida em dia. E agora eu vou arrumar aqui, gente. Vamos ver se o moço tá bem gelado. Eita! Gente! Uma delícia. Vai dar tudo certo. Entra até folha de cajueira que vem. Misericó. Tem pouco. Ó. Isso aí se faz suco. Moço de maracujá. Uma delícia. Uma delícia. Tchau.